Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o OneShot na nossa segunda playthrough. Como eu falei pra vocês, no último episódio a gente parou perto de um sonho, né? Então, nós dormimos, saímos do jogo e agora nós voltamos com esse belo sonho aí da Nico. Parece que é a mesma coisa do que acontecia antes, né? Ela tenta correr pra cidade dela e aí ela acorda. Beleza, tá bem legalzinho agora. Parece que agora a gente vai poder seguir pra cidade do refúgio. Renan, eu tive outro sonho. Você viu esse também? Sim. Eu estava num grande campo igual no meu último sonho. E aí eu vi a minha vila, mas então eu acordei. Eu acho que esse mundo não é nada como aquilo lá. Eu digo grandes campos de trigo. As únicas plantas grandes que eu vi aqui são um bando de árvores estranhas. E aquelas bolas de lodo flutuando na água que a gente viu na vila até agora, né? Peraí, será que lodo é uma planta? Você já viu algum campo de trigo antes, Renan? Eu não vou tentar mudar as minhas perguntas, porque essas perguntas aqui não estão fazendo tanta mudança na história. Eu só estou parecendo algum cara chato, né? Eu vou falar que sim. Vou tentar responder certinho. Ah, eles são bem bonitos, não são? Aquele perto da minha vila se estende por quilômetros. As plantas são bem altas e algumas vezes eu até posso ver através delas. Eu não posso ver, né? Quando está com muito vento lá fora, o vento pode fazer algumas ondas nela. Como se fosse um oceano. De comida. Ah, espere aí, mas não há comida nos oceanos de verdade. Não, peraí. Mas também há comida de verdade nos oceanos também. Como peixes ou caranguejos. Eu nunca estive perto de um oceano de verdade até agora. Bom, na verdade... Acho que na outra leitura eu falei que eu fui para o oceano, né? Bom, não sei. Estou falando que eu também nunca estive perto. Ah, então acho que nós temos isso em comum, Renan. Mas você está meio que vendo o oceano agora, não é? Nesse mundo, de qualquer jeito. Para mim, eu o vi na TV antes. Nunca pensei que eu iria andar de barco através de um. É o que a gente veio com o robô, né? A água lá em casa não tem essas coisas brilhantes como tem aqui também. Mas é porque esse mundo está muito escuro, né? Eu sei, eu tinha medo do escuro antes, Renan. É um pouco difícil para mim imaginar isso agora, depois de passar tanto tempo aqui. Mas há não tanto tempo atrás, eu nem conseguiria dormir sem uma lâmpada acesa. Eu também, ou que bom que você passou por isso, né? Eu acho. De outro modo, eu não duraria muito aqui. Então, de novo, eu estou carregando o sol, então isso não é tão ruim. Eu também não me sinto tão assustada. Eu não me sinto assustada de jeito nenhum com você me guiando. Então, obrigado por isso. De qualquer modo, a gente deveria ir embora agora, Renan. Legal, então a nossa conversa basicamente ficou a mesma coisa, né? E nós vamos agora assinar o nosso nome aqui no portal do Refúgio para poder entrar na cidade, né? Você achou algo para escrever? Sim, nós temos a nossa caneta pena. Encontrei uma caneta, mais ou menos. Bom, por favor, escreva o seu nome aqui. Legal. E aí a gente pode ir seguir para a cidade, né? Boa sorte. Legal. Vamos ver o que vai mudar agora, porque a parte da cidade... Pera aí. Ei, Renan? Enquanto eu estava assinando o pergaminho, tinha outro nome nele. Estava um pouco embaçado, mas... Eu acho que aquele nome era também Nico? Isso aí é diferente. Estranho. Então, a gente apagou os dados do jogo, né? Os dados do jogo. Só que ele não apagou direito? Ele fez tipo um apagamento manual aí. Que estranho, né? Ô, o cara não vai para cá. Vamos aqui. Os blocos vão prender a gente aqui, né? Mas o quê? Vamos embora, que isso aqui não é brincadeira não. A gente não pode tocar nos blocos, né? Vão aparecer muitos agora. Vamos correndo para a cidade. Rápido, rápido, rápido. E aí, pronto. A gente chega na cidade do refúgio. Que também é muito gigante. Também tem essa luz vermelha por causa do fósforo que só é encontrado aqui, né? Esse é o mais fraco ainda, porque ele armazena bem pouca energia. E é o primeiro que vai se apagar depois. Se eu me lembro bem, é isso aí, né? Ah, o sol. Olá, Messias. Bem-vindo ao refúgio. Você entende o que você tem que fazer aqui? Eu tenho que entrar na torre, não é? Eu já consigo ver a torre, então eu devo estar bem perto. Onde está a entrada? Está na superfície. Na superfície? Olha para baixo, pequenino. Pequenina, né? Nossa, nós estamos muito alto. Eu acho que eu vou ter que descer muitas escadas. Ou encontrar um elevador. Correto. No entanto, a torre é um local sagrado. Encontrar a entrada pode ser fácil, mas isso sozinho não será o bastante. Ah, o que você quer dizer com isso? Assim que você chegar a sua superfície, eu recomendo que você visite a biblioteca para começar. Tudo bem. Obrigado. Então pode continuar. Eu te desejo sorte. Legal. Me desculpe, mas eu acho que essa área está fora do limite para você. Você não pode passar por aqui, né? Apenas o possuidor do milho... Do milho? Eu vou falar milho, né? Tipo, do grão sagrado. Tem acesso permitido até o jardim. Eu tenho milho. Eu posso ir? Ah, tipo um grão de milho? Eu tenho esse. Foi deixado para trás pela senhorita planta em Glenn. Isso aí é diferente, galera. A gente não tinha passado por aqui. Esse é realmente o grão. Então, o seu trabalho é fazê-la crescer novamente. Você entende o que você tem que fazer? Vamos colocar não, porque a gente sabe como fazer isso aí na nossa primeira playthrough, né? Mas vamos ver. Leve essa semente até o jardim. Legal. Plante-a no pote e no centro do jardim, né? Você pode passar agora por aqui para acessar o jardim. Legal. A gente não tinha essa função na nossa primeira playthrough. Acho que faria mais sentido se a gente tivesse escolhido o segundo final, né? Ou o primeiro final, na verdade. Mas vamos lá, então. Vou colocar aqui um milho. Legal. Não tem areia nesse pote. Será que a semente irá crescer desse modo? A gente vai ter que buscar ainda a terra e também a água. Nós temos o vidrinho de água. Mas se eu apenas jogar lá, não vai adiantar muita coisa, né? Nós temos que buscar a areia e também aquelas pílulas de água lá para dar mais energia para a água. Alguma coisa assim, né? Mas faz parte da história. Bom, agora vamos. Eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu tenho que conversar com o carinha. Vamos lá. Vamos lá. Funciona. Hã? O que foi isso? A gente tem um carinha aqui muito bravo com o elevador, né? Não sei se é um carinha ou uma mulherzinha também. Vamos lá. Vamos. Tô muito ocupado para isso. Ah, me desculpe. Uau. Você, você. Ah, meu Deus. Eu não sabia que eu iria encontrar com... Nossa, isso é bem vergonhoso. Tem algo que eu possa te ajudar? Sim, por favor. Eu gostaria de saber como eu chego até a superfície. É, eu tava com medo que você perguntasse isso. Bom, bem agora esse elevador é o único modo de acessar a superfície, mas... Bom, dá uma olhada nisso. Não tá funcionando. Ah, parece um elevador. Bom, você não está errada, mas... Dá uma olhada no painel dos botões. Está quebrado. Ah, não tem nenhum botão aqui. Aham, isso é um problema. Normalmente tem um grande botão que diz térreo nele. Sabe? Porque te leva a área do térreo na superfície. Mas espero que se foi retirado ou alguma coisa assim. Tentei procurar em qualquer lugar por ele, mas não encontrei. Talvez tenha explodido. Você acha que a gente consegue fazer algum outro botão novo? O quê? Como? Bom, eu vou tentar descobrir. Legal, e aí começa a nossa peregrinação aqui pra tentar... Achar o... Algo que sirva como botão, né? Se eu não me engano, eu tenho que ir pra direita pra gente encontrar... Encontrar o bar. Bom, pra não demorar muito, vamos... Deixa eu ver aqui. Boa noite. Bom, o tempo do dia não significa muita coisa agora. Sem o sol, a noite parece nunca terminar. Bom, então como você sabe que horas são? As horas, né? Eu tenho meus modos. Tá bom, então? Bom, eu vou tentar achar alguma coisa diferente, pegar os itens que a gente precisa pra fazer o nosso botão de térreo. E aí eu volto um pouquinho mais pra frente. E se eu achar alguma coisa diferente também. Bom, eu falei que eu iria esperar alguma coisa diferente acontecer, mas só de entrar nessa sala, a gente tá ouvindo uma música diferente e o bater aí de um relógio, né? Olha só! Eu li pouquinha coisa sobre isso. E esse relógio, ele funciona pra todo mundo que tem o jogo. Ele tá marcado pra zerar, mais ou menos em março de 2017. Parece que é essa data. Ninguém sabe o que tem a ver isso aí. Mas, que legal, na nossa primeira playtool eu não tinha visto isso. Parece que era alguma data que a gente tinha que acertar, alguma coisa assim. Mas parece que não. Muito interessante, eu quero só ver quando isso aí se abrir também. E é lógico, eu vou fazer um vídeo pra vocês, né? Bom, aqui eu tenho que falar com a entidade através do computador. Vamos ver o que vai acontecer. Você irá precisar disso em breve. Pegue esse filme e exponha-o ao vácuo. Resposta será revelada quando você vou trazer ele de volta. Legal. Aí, essa parte me demorou um pouquinho pra eu entender o que significava, né? Mas eu tenho que colocar o nosso filme aqui, abaixar a minha janela. E parece que o código é o mesmo. Então, não vai ter tanto problema aí pra gente acertar isso aí. 63014, né? Eu acho que é isso. Bom, então, eu vou procurar mais algumas coisas. Bem legal isso aqui. Mal posso esperar também pra saber o que é esse segredo aí no meio do jogo. Mas bem legal. Vamos continuar então. E aí, daqui a pouquinho, eu já volto. Muito bem. Então, aqui a gente vai buscar a pequena latinha de café. E lá parece que café moído. Se chama Coffee Grounds. Então, tem o Ground, né? Que é o térreo no meio da latinha. Beleza? Nós temos a latinha agora. E aí, eu só tenho que achar uma tesoura pra poder recortar a palavra Ground. Legal. Vamos conversar com o Carinha. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Se não mudar, eu já avanço pra frente também. Beleza? Aqui parece que a gente vai buscar a tesoura, né? Pra poder recortar o nosso botão. Nosso novo botão, né? Bom, então vamos combinar aqui a latinha de metal com a tesoura pra poder recortar alguma coisa. Talvez nós possamos fazer algum botão com isso aqui. Eu posso cortar um pedaço da latinha e entortar ela numa forma retangular. Legal. Mas eu acho que não pode ser assim tão simples. Como a gente vai conectar ela no elevador? Bom, vamos descobrir. Legal, então agora eu tenho um botão. Falta a nossa parte magnética pra ele poder funcionar com o sistema do elevador, né? Mas por enquanto, parece que está belezinha aqui. Mesmo o objetivo que a gente tinha. Tô na parte dos dormitórios, né? Aqui parece que a gente não vai ter muita coisa. Só o pinguim. Olá, pinguim. Hello. Ainda tem o mesmo som assustador, né? Beleza. E essa mulherzinha aqui também não fala nada. Apenas pontinhos. Ok. Beleza? Então vamos para o próximo item. Legal. E aqui embaixo a gente vai encontrar os ímãs pra gente poder juntar com o botão, né? Se essa geladeira tem ímãs nela. Talvez eles serão úteis. Eu acho que ninguém vai ligar se eu pegar eles. Legal. Eu acho que eu não posso combinar eles agora. Ou talvez vai ficar... Eles vão ficar soltos, né? Legal. Beleza. Nós temos um botão quase magnetizado, né? Eu tenho que prender ele com fita. Aí sim vai dar tudo certo. Aqui parece que a gente tem o carinha. Vai conversar a mesma coisa. E eu vou para a sala das plantas agora pra gente ver. Bom, e aqui na sala das plantas a gente vai conseguir um pouco de terra, né? Dirt e a terra. Pra gente colocar no nosso vasinho de plantas lá com milho, né? Beleza. Você tem algum tipo de terra pra fazer as plantas crescerem? Sim, eu tenho. Você precisa de algum? Uhum. Eu tenho que plantar essa semente deixada por uma senhora planta. Mas o pote no jardim não tem nenhum solo. Eu entendo. Eu sei de quem você está falando, sim. Aqui, pegue essa sacola inteira. Obrigado. E agora sim nós temos a sacolinha de terra pra levar até lá, né? Bom, beleza. Eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Eu tenho apenas que ir pra cidade, mas eu posso passar por essa parte aqui. A gente já pegou o imã, né? Então vamos voltar direto lá pra frente. Muito bem. Aqui eu vou já deixar a nossa sacolinha de terra aqui, né? Eu espero que isso te ajude a crescer, pequena semente. A semente está no solo, mas parece um pouco seca. Mas nós não podemos jogar simplesmente a água ali. Eu tenho que combinar com uma pílula que a gente vai buscar depois, né? Então vamos agora prender o nosso botão, né? Pra ele funcionar direito. Legal, aqui eu vou pegar o meu botão quase magnetizado. E aí vou pegar um pouquinho de fita e juntar tudo isso aí, né? Bem pensado, Renan. Bem pensado, a gente já fez isso, né? Legal, e agora sim nós temos um botão pra descer até a superfície e continuar a nossa historinha, né? Eu acho que vai estar tudo certo por enquanto. Eu estou me lembrando de usar bastante o... Se bem que agora eu acabei de não usar, né? Mas eu estou me lembrando de usar o Fast Travel, porque a gente pode escolher os locais pra onde a gente pode ir aqui. E eu estou conseguindo fazer as coisas um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá pegar o botão, colocar ele no lugar. Espero que isso funcione. Boa, e agora o elevador volta em cima. A gente tem que colocar o código que nós descobrimos por causa do computador lá, né? Reativando os serviços do elevador. Por favor, coloque o código de segurança pra continuar. O quê? Isso nunca aconteceu antes? O quê? Os quadrados? Ah, você os viu, né? Estavam na porta aí. Ah, não, não. A coisa de quadrado acontece toda hora. Quis dizer essa coisa de código de segurança. Bom, mas de novo, esse elevador nunca esteve quebrado, né? Hum, acho que eu tenho que procurar por um código, mas nós já sabemos por causa do computador, né? O código é 63014 ou 401. Ou 104. Olha só, acertamos de primeira. Legal. O quê? Funciona? Não sei como você fez, mas realmente funciona. Bom trabalho. Você é um gênio, sabia? Bom, eu tive a ajuda do Renan também. Ah, é. Aquele negócio de messias. De qualquer modo, se está pronto pra ir, eu estarei lá na frente. Legal. Então, é aqui que eu vou deixar vocês. A gente vai continuar no próximo episódio. Descendo na superfície da cidade. Vamos ver pra onde que vai levar toda essa história agora na nossa segunda playthrough. Tá ficando cada vez mais interessante. Algumas coisinhas vão mudando, né? Mas eu realmente tô um pouquinho ansioso aí pra saber o que vai acontecer. Espero que vocês também estejam, né? Se vocês gostaram do episódio de hoje, deixa o gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. E a gente se vê num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto